MÚSICA Beleza então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo E desta vez trazendo pra vocês a continuação da nossa série de Final Fantasy XV Mas então galera, antes de tudo vamos pegar aqui esses pontos de magia que nós temos Rapidão Eu quero ver depois como é que funcionam esses esquemas de conseguir criar magia Eu ainda não entendi muito bem como eles funcionam Ok Bem eu acho que não vai ter mais nenhum aqui por perto Já que eu peguei os três Né o de fogo ali que eu peguei no último vídeo E esses dois agora Mas anyway vamos continuar então aqui Fazer esse acampamento Olha que da hora Vamos lá então Acampar Acampa Acampe nos abrigos para desfrutar de uma refeição para melhorar seus status E dê um bom descanso para computar XP Ok Acampar, treinar Acampar PA1 Vamos errar o dia Certo Tenta Tenta Muito obrigado Gladiolos Muito obrigado Abrigo de Meliof Tempo decorrido Dias Ok O cara até parou para tirar uma foto Tá ligado Eu tô sentindo meio que algumas pontadas de Como eu posso dizer No game Onde o gráfico é tão avançado que ele acaba ficando quebrado Como eu posso dizer Tipo O videogame não tá pronto pra isso Vamos ver Torrada, chá, moscada Bolinho de arroz grelhado Croc madame Ué E nós temos Ensopado de vegetais Eu acho que Ahn Estoque Batata de leite Vunga Leite de ovelha Consigo fazer isso? Mesmo com nível 1 eu consigo? Ou é uma porcentagem, será? Vamos ver Ah, consegui Olha aí Que maravilha Ok Da hora Agora vai computar XP Ou não, né? Ahn Vai sim Ok Ok Subi um nível Subi dois níveis E vou quase É Subi quase três níveis diretos Alright Vamos ver Vamos ver Gladiolo Sobrevivência Noctus pecaria Ignis culinária Pronto Fotografia Pronto Está fazendo um registro fotográfico da jornada Analise as fotos que ele tira E salve as mais legais Compartilhe as fotografias nas redes sociais E mostre-as aos seus amigos Hehehe Ahn Na hora Perfeito Hum Hehehe Tentas Ok Da hora Eu não vou compartilhar nenhuma, não Então, anyway Não sei se tem algum troféu por compartilhar Por aí vai Ahn Salve manualmente acessando Tá, eu já sei salvar É É Ahn Não É Não recarregou ainda não Ok, ali provavelmente também não O fogo do precipato também não Então vamos direto lá para O que eu posso dizer A parte, a continuação da história Agora a gente subiu de nível Agora a gente tá nível 3 O que é bom Na verdade, não, é aqui Ascensão, deixa eu dar uma olhada em ascensão Eu tenho quantos pontos? 40 Uh Deixa eu ver os mais ao extremo Deslocação leve, livre Olha aí Experiência mágica Reduz ainda mais o custo de IPM Para se esquivar Destruidor de demônios Desfere um golpe crítico Ao ver uma transpolação ofensiva A curta distância Olha aí Rapaz Vamos ver esse último Oh, esse daqui é bom, hein Vamos tentar ir para ele Deixa eu ver Esse daqui é qual Olha só Bem Antes de tudo Vamos pegar um pouco então De trabalho em equipe Talvez Analisa Ok Esse daqui é bom Tá Atributos Nível de vida E Acessualização Tá Tá Esse daqui custa quanto? 16 Esse 10 Bem, vamos comprar Anyway É um pouco mais de vida Nível de vitalidade Nível de vida 3 Já é mais caro Esse daqui Rapaz Nível de força Exploração Exploração parece ser bom Tira fotos em batalhas Ganha PA Por pescar peixe Especialista em acampamento Ganha PA Para viagem em longas de carro As longas de chocobo Vencer corridas de chocobo Acho que eu vou pegar então Acho que é essa aqui E vou deixar por isso mesmo Eu não sei se Que eu escolhi Foram as melhores Mas Anyway Vamos seguir aqui Temos o P Aqui O P Eu não sei o que o P Significa Ahn O que que Buga assim não, irmão Ok Então vamos lá Espero que a gente Tenha uma boss fight Né Que Eu quero ver Como vai ser As boss fights Nesse jogo Eu pretendo sim Trazer vários jogos Da franquia Final Fantasy Para alguns Que talvez Estejam se perguntando Sim Eu realmente Pretendo trazer Eu estou bem empolgado Até para fazer isso Só que eu quero Comprar os jogos Pela Steam Porque Eu acho melhor Do que tentar Emular os jogos E anyway Nossa Disparou um dox Rapaz Meu Deus Olha esse mito Olha esse mito Olha a boss fight Tem alguma coisa Para eu poder Teleportar Teleportar Aqui não Opa E ele viu a gente Rapaz Foi Deus Nossa Nossa Ok Bem Assim Assim Não Quer ele ali Ali Obrigado Tá Primeiramente Vamos ver Tá Vamos ver Vamos pegar a espadona Vamos ver Ele é fraco Vamos pegar ela Nossa Eu tentei Eu tentei Não deu de certo Ele é fraco Ele é fraco Nossa Agora foi muito Curso Lá Lá Desatormenta Irmão Lá 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 Vai Só Deixa Porrada Agora Ok, assim ele morre. Ok, assim ele morre. Sim. Obrigado por ter encontrado. Deve ter contato. Deve ter contato. Deve ter contato. Deve ter contato. Entendi. Isso foi estranho. Mas, enfim. Vamos vir aqui, picareta. Mas... O que é o outro? Não tem necessária. Eu tenho a minha sua própria história. Então, coloco. Eu vou. Eu também tenho um carro de carro. Eu vou. Eu vou. Eu consigo? Não Não consigo bugar o jogo pra ele Consigo? Não, ok Anyway, só tava tentando bugar o jogo mesmo Mas pelo visto, não, não dá Nem rola Vamos andando então Nossa, 600 metros, caralho Pega alguma coisa se mexendo ali Será que dá pra ter luta? Aquele ali é o tempo do buff Ah, interessante Nossa, eu jurava que eu tinha visto alguma coisa se mexer Ah, ali tem coisas que se mexem Eu quero bater nelas Vamos tentar Eu quero me familiarizar um pouco mais com o sistema de Ok Ok, 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 ok Ok Nível 12 Ae Esses bichos é nível 12 Cê é louco, rapaz Eu sou nível 3, meu irmão Mas nem fudendo Quem sabe no off camera Quem sabe O que? O que? O que? Eita ferro O que? 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 Mas sério, velho, dá pra matar aquilo ali, será? Pegue o regalha de volta Nossa, não, sério, o tamanho dessa caralha Tem mais? Eita, recebi Isso, bate na pedra Garoto esperto Não, não tô falando do Nox, tô falando de mim mesmo Então é Vamos extrapolar Não dá Não dá Ah, acho que é tentar nessa fala Ih, rapaz, falei que ele tava tentando dar em cima dela E aí, vem sempre aqui, gata E aí, foi mesmo? Tá Ah, ficamos com quanto dinheiro no final das contas? Não é, o que que vê? Ah, a gente não ganhou nada, pra falar a verdade Anyway De buenas Vamos falar então aqui com a Cindy E aí, gata Pô, ganhou um XP Ok, né? Podia não ter pedido pra ela aparecer junto, né? Ah, vamos aceitar Vamos aceitar Ok, uma pousada Ok, uma pousada a caminho de Gowling Gowling, não sei Ah, eu quero dirigir Eu quero dirigir o Regalia É, eu vou tomar muito cuidado Você não tem ideia Vamos Regalia Automático manual Loja Compra e venda Compre e venda Diversos itens por transmissão digital Como assim? Uh, eu posso comprar coisas no Regalia? Olha só, rapaz Oh, os bichinhos Oito pitos ali Entre aspas, né? Deve ter uns duzentos cada um Pulseira de bronze E tornozeleira De soldado E nós temos comida Pra fazer um rango depois Pô, vai, da hora Deixa eu ver Eu tenho alguma coisa pra vender Olha, eu tenho duas plumas de Fênix Uma Elixira Pistola, Daga Aham Olha, ele não pode Ah não, ele pode equipar Daga E ele pode equipar Ele pode equipar tudo, na verdade, né? Eu tenho uma pulseira de bronze Olha só Ok Eu tenho lascas de ferro Ah Eu tenho os itens aqui da Comprado antes Ok Isso daqui é peças automáticas Tela de aranha Tela de aranha Que? Ah É Eu vou precisar Entendi Rapaz Olha que maravilha Bem, vamos lá Vamos dirigir ele Locais de estacionamento Local da missão Como assim? Escolha um destino Na lista de locais de estacionamento Escolha um destino Restado em uma de suas missões Em andamento O príncipe mensageiro Cindy O príncipe mensageiro Ok Oh Que hora Oh Oh Peraí, eu quero dirigir Peraí É eu que estou dirigindo? Não Que? Nossa Que controle zoado Nossa Peraí Ah Ah Ah, agora eu estou aprendendo É só acelerar? Peraí 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 Ah, ele está endireitando o caminho Eu só estou apertando para acelerar Nossa Véi Porra Que merda, hein Olha uma casinha ali Aff, velho Que merda Será que vai ser assim o jogo inteiro? Não vou em nenhum momento poder extrapolar o carro fora da estrada? Aff É, anyway É aqui que a gente tem que parar mesmo Então que se foda-se Selecione um destino na lista de locais E o Ignis Irá para lá Usando a rota mais curta Ignis se recusa a dirigir na presença de demônios À noite Noctis assume a direção Hum Ok, né Ah Então Vamos vir aqui Entregar o pacote A mensagem Não sei Ok Ok Vê se eles não pegam o carro Estou feliz Uh U Umbra 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 Eu sou o Zíl do Zíl. Ah... Sim... Quando você vir à volta, você pode ter esse papel também? Sim. E... Se você quiser, eu quero algo para você também. Não sei se essa é a escolha certa. Isso. Ah, parece que a gente tem uma missão aqui com ele. Vamos dar uma olhada. Ah, missões paralelas são aventuras separadas que não fazem a história avançar. Veja destinos e objetivos das missões paralelas no menu missões. Ok, a gente pode dormir e a gente tem que ir pra lá. Ah, deixa eu ver. Choco? Eu posso... Eu posso alugar um choco pro viado. Caralho. Mano, foda. Oh, tem um item aqui. Vamos roubar. Pedaço de metal. Ok. Vamos sair então um pouco pra estrada. Eu quero ver os monstros que tem aqui na região. Eu quero tentar enfrentar alguma coisa. Ah... Será que não vai ter nada aqui perto? Não sei. Vamos dar uma explorada. Eu realmente quero encontrar algum monstro, alguma coisa assim pra me poder enfrentar. Pronto, filho da puta. Qual que é o nível deles? Caralho de 4.900 de dano ou mais. Destruçamento. Bem... É, eu tô tentando. Sucesso. Não, eu tô tentando. Não, eu tô tentando. Não, eu tô tentando. Ok. Ah... Alright. Técnica D. Foda-se a técnica. Só bate. É mais ou menos assim que eu tô lutando, tá ligado? Foda-se a técnica. Só bate. Parece que ali a gente tem alguma coisa aqui em cima. Vamos dar uma olhada. Coisa rápida. Porque eu quero dar uma explorada assim no mapa. Porque o mapa parece ser muito interessante, velho. O mapa parece ser muito grande. Vamos ver. Pimenta doce. Temos três pimentas doces. Ok. Temos mais alguma coisa pra cá, será? Talvez algum monstro um pouco mais forte. Ali tem uma área de mineração. Vamos lá. Eu nem reparei enquanto eu tava dirigindo. Ué, cadê? Oh! É, boa. Não dá, né? Ok. Eu acho que já dá pra gente subir de... Opa. Max PV, próximo nível. É, já dá pra gente subir de nível. Eu acho que já... Meu Deus do céu, tô bugando. Talvez dê pra gente subir até pro nível 5. Quem sabe? Eu passei reto a área de mineração. Eu sou muito inteligente. Meu Deus. Alguém dá um Oscar pra mim. Eu sou muito... Eu sou muito bom. Caralho. Ok, vamos lá. Recolhe... Fragmento de pedra verde. Pra que que será que é... É, eu vou usar essas coisas pra... Construir pedra azul e pedra azul. Consegui um verde e duas azuis. Ok. Worth. Eu não sei. Eu acho que talvez dê pra grandar nesse jogo. Você fica... Opa. Nossa. Jesus. Eu preciso melhorar o coisa. Como é que eu digo? Vamos ver isso aqui que é mais rápido? Eu gosto de ataque meio rápido. Eu tenho que equipar ou outra coisa. Ou comprar, na verdade. Mas anyway. Eliminações, estrela, tempo e estrela. Sim, vamos seguir diferente. Parece que vai dar sim pra grandar. O que parece ser bom, mas... Ok. Foi... Foi falha minha aqui. Eu errei o botão. Ah... Parece que eu vou conseguir bem pouco... P.A. Hum. Ok. Enquanto eu confundir os botões... Vocês provavelmente vão ver os personagens gritando muito comigo, velho. Porque eu faço muita merda. Então... Anyway. Eu não quero continuar agora as missões. Sinceramente falando. Deixa eu vir aqui. Dá uma olhada nas missões que nós temos. Um príncipe mensageiro. Última caçada. Nível recomendado nível 5. Após completarem a entrega... Noctis... Retornam... Seu... Retornam... Blá, 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 blá... Então, isso daqui eu já completei. Concluídas. Não. Concluídas. O príncipe mensageiro não tá como concluída. E aí? Ah, acho que o príncipe mensageiro é a missão da história. Ah, entendi, rapaz. Agora eu entendi. Beleza. Ok. Bem, anyway. É isso aí, então, galera. Eu vou tá parando o vídeo por aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei. Aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou. Se você não gostou. O que você não gostou para poder estar melhorando para os próximos. E se inscreva no canal, galera. Tá dando aquela força pra mim. E estar recebendo as atualizações na sua timeline no YouTube. Mas é isso aí, então, galera. Valeu. Falou. Fui.